Me consiga, eu pra mim quero Meu amigo, não pergunte o motivo da minha tristeza Se sorrimos, se cantamos, se nós formos felizes demais Amanhã talvez tudo se acabe e o que a gente não aguarda jamais Quem já foi amado por meu pai Quem amou da vida por mim Quem perdeu pra sempre o seu Vai chorar depois Chora, chora, copiola Meu amigo, não pergunte o motivo da minha tristeza Que vivemos, o futuro é uma incerteza Se sorrimos, se cantamos, se nós formos felizes demais Amanhã talvez tudo se acabe e o que a gente não volta jamais Quem já foi amado por meu pai Quem já foi amado por meu pai Quem perdeu pra sempre o seu Vai chorar depois Vai chorar depois Vai chorar depois Amém Ativar depois Eu vou fazer Ouvir Obrigado.